As mais clássicas máquinas de todos os tempos marcaram a 22ª edição de um dos melhores encontros de automóveis antigos do Brasil. Estamos em Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde desde 2015 esse encontro de automóveis antigos acontece. Porém, essa 22ª edição é especial e só quem vive essa história há três décadas pode nos dizer como tudo isso começou. Eu tenho um carro antigo há 43 anos, então eu tinha um carro, até hoje está aqui exposto, e conversa com um, conversa com o outro, a gente via que a gente tinha um interesse comum. Naquele tempo não existia internet, então tudo era muito difícil. Eu quando fui restaurar esse carro, que é uma Plymouth, em 1936, a gente com muito custo achava uma fotografia, não existia registro disso. Depois com a internet tudo ficou mais fácil, você pesquisa peças e tal. E isso foi nos aproximando uns dos outros e surgiu essa ideia, que você me fala, quem teve a ideia? É um conjunto de pessoas que pensavam assim, por que nós não vamos nos associar para trocar experiência, conseguir informação, adquirir peça? Então, assim que surgiu a ideia, que não é original, já existia no Rio de Janeiro, o clube mais antigo do Brasil, que tem mais de 50 anos, que é o Veteran do Rio de Janeiro. Então, já existia isso lá. Aí nós resolvemos fazer aqui em Juiz de Fora. O clube foi fundado, agora no mês de outubro, nós vamos fazer 30 anos de fundação. Durante algum período, nós fazíamos o evento anualmente. De uma certa época para cá, nós passamos a fazer Bienal. Por isso que nós estamos com 30 anos de existência, estamos no 22º. O clube reúne colecionadores de veículos antigos e de pessoas que gostam da história do carro antigo. Nós passamos para o Instituto Cultural, que colecionar carro antigo é preservar a memória do automóvel. Esse é o nosso objetivo. Tradição no encontro do automóvel antigo, de Juiz de Fora, a expressiva seleção de veículos clássicos impressiona os visitantes, que com certeza devem se perguntar, de onde vêm essas máquinas? Há muitos anos, nós temos uma grande parceria com o Veteran, que é um Instituto Cultural também, de Belo Horizonte. Eles trazem os melhores carros que nós temos expostos aqui no evento, vieram de Belo Horizonte. Além, quem gosta de carro, já ficou tradicional esse nosso evento. Nós estamos na 22ª edição. Então, isso vem muita gente de fora. Nós temos gente aqui de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo. Outra data importante foi celebrada nesse encontro. Os 20 anos do primeiro carro Mercedes-Benz produzido no Brasil, mais precisamente, aqui mesmo, em Juiz de Fora. Esse Classe A foi o primeiro exemplar a sair da linha de montagem em 1999. Além do Classe A, os modelos clássicos da Mercedes-Benz, como aliás, já é tradição em Juiz de Fora, tiveram uma ala inteira só para eles. E aí, está curtindo essas máquinas de todos os tempos? Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Para onde se apontasse a câmera, havia um automóvel antigo emblemático. Isso deu trabalho para os organizadores decidirem que modelos premiar. Vamos ver alguns dos escolhidos. O mais antigo importado clássico premiado como destaque foi esse memorável Ford modelo A de 1928. Também foi destaque esse De Soto 6 1930, que na época compunha a linha intermediária da fábrica americana Chrysler. Outro Chrysler premiado como destaque foi esse Imperial Lebaron de 1972, que representa bem a resposta, em estilo americano, ao luxo de ícones como o Rolls-Royce. Também foi destaque esse Land Rover Série 1, de 1952. Nesse ano, o famoso fora de estrada inglês passou a contar com um motor 2.0 no lugar do original 1.6 litros. Igualmente agraciado como destaque importado foi esse Ford Thunderbird de 1956, ano em que o modelo recebeu modificações que o tornaram um dos mais emblemáticos desenhos de carros esportivos dos anos 50. E não faltaram selfies para registrar a presença da também destaque Ferrari Testarossa de 1986, um desenho icônico do estúdio Pininfarina com seu supermotor de 390 cavalos. O prêmio de melhor importado do evento coube a esse Jaguar XJS 1989. O modelo britânico é criação do engenheiro aeronáutico Malcolm Sayre, um dos pioneiros no uso da aerodinâmica avançada nos carros. Entre os destaques nacionais, brilharam essa Kombi luxo, ano 1974, e esse Dodge Magno, 1979, um dos últimos modelos Dodge no Brasil. Esse raro Bracinca 4200 GT, o Irapuru, foi escolhido o melhor carro nacional do evento. O prêmio máximo do evento coube a um colecionador de juiz de fora, feliz proprietário desse impecável Cadillac Eldorado, 1955. Nesse ano, o Eldorado recebeu alterações de estilo, especialmente na parte traseira, que conquistaram os consumidores, quase dobrando suas vendas em relação ao modelo anterior. Para a equipe do programa Máquinas de Todos os Tempos, o destaque do encontro de juiz de fora foi esse raro Willis Interlagos Berlinetta, ano 1965. Derivado do Renault Alpine A108, o esportivo fabricado no Brasil entre 1961 e 1966, marcou época nas pistas de corridas brasileiras, com pilotos como Emerson Fittipaldi e José Carlos Patti. Entre as agradáveis surpresas, essa réplica argentina do Morgan for the Four Série One Le Mans de 1939. E aqui, esse Gurgel Super Mini 1992, com motor elétrico. E não só os carros encheram os olhos dos visitantes. As motocicletas do colecionador Gilson Pires, morador de juiz de fora, proporcionaram uma viagem em duas rodas aos anos 70 e 80. Atrações adicionais para colecionadores e público foram os estandes de peças, acessórios, serviços e lembranças. Merecem destaque essas verdadeiras obras de arte em madeira, feitas pelo talentoso artista Robert Valdi Paula. Vendo máquinas tão bem conservadas e pessoas tão dedicadas e alegres em tomar parte do universo dos antigos mobilistas, sempre acabamos fazendo uma pergunta, o que move essa paixão pelos veículos antigos? Olha só, eu costumo falar o seguinte, antigo mobilista tem ferrugem nas veias, sabe? Ele gosta disso e aí quando você gosta de uma coisa, você acaba se dedicando àquilo. Então é isso, você gosta de carro antigo. Aqui termina a nossa passagem por Minas Gerais e o encontro com esses incríveis carros clássicos. Mas fica ligado, a viagem no tempo continua. No próximo programa Máquinas de Todos os Tempos, você vai conhecer um museu de motos muito especial, repleto de raridades dos anos 70, 80 e 90. Não perca! Máquinas de Todos os Tempos 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 Máquinas de Todos os Tempos